Os combates na Ucrânia acontecem longe, mas a mensagem é destinada à Rússia. A OTAN fez uma demonstração de força nesta semana com exercícios militares no Mediterrâneo Oriental. Um balé incessante de aviões de combate passou pela pista do porta-aviões USS Harry Truman, que navegava a noroeste da cidade líbia de Benghazi. Vários meios de comunicação, entre eles a FP, foram convidados a assistir às manobras, que começaram no dia 17 e vão se estender até 31 de maio. A lista de países participantes nos exercícios inclui a maioria dos membros da aliança, entre eles Reino Unido, Espanha, França, Turquia, Alemanha, Polônia, Romênia e Itália. A operação foi planejada antes da invasão russa da Ucrânia, mas militares envolvidos admitem que a realização se dá em um contexto diferente com o conflito no leste europeu. O USS Harry S. Truman é um porta-aviões que parece uma cidade flutuante, que transporta cerca de 4.800 pessoas, membros dos vários exércitos aliados, o que representa um desafio para a comunicação. A operação, batizada de Escudo de Netuno 2022, mobiliza forças no Mediterrâneo, mas também no Mar Báltico, outro ponto quente desde o início da ofensiva russa. Em um comunicado à imprensa, a OTAN explicou que são manobras para consolidar a capacidade de integrar as competências marítimas para ajudar na dissuasão e defesa.